Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão do canal do YouTube do Programa Wash. Nós falaremos agora do Ciência e Cultura. Vamos brincar! Programa Wash. Ciência e Cultura, vamos brincar! Calma, você deve estar achando que a gente voltou para a pré-história. Na verdade, nós estamos no T-Rex Park, falando de dinossauros aqui na cidade de Campinas, porque esse lugar, pessoal, esse lugar encanta a criançada e vocês sabem, as crianças curiosas lembram muito os cientistas, porque a ciência e a curiosidade andam juntas e vocês já devem ter ouvido falar que toda criança é uma cientista por natureza. É ou não é? Para uma criança, o mundo é como um grande laboratório, cheio de experimentos a fazer. E desde pequenas, elas exploram e observam quais as nossas reações perante essas experimentações. Desde gostos, formas e texturas. Por exemplo, deixando objetos caírem várias e várias vezes ao chão. Brincando com o interruptor da luz, que liga e desliga ao ser acionada. Observam o sol e a lua. Para onde vai o sol à noite? Por que lá fora está escuro? A bolha de sabão que sobe com o sopro do ar. O arco-íris que parece se formar entre as águas que jorram da mangueira no quintal. Criança parece um ser encantado, de imaginação infinita, que observa, problematiza, questiona, testa e cria. Cientistas natos que buscam soluções para suas curiosidades com seus experimentos e seus porquês. Programa WASHI vai começar. Ciência e cultura, vamos brincar? Programa WASHI vai começar. Ciência e cultura, vamos brincar? Nananananananananananananana Falando em porquês, a Nicole de Londrina desenvolveu um jogo baseado nas oficinas do WASHI para a resolução de um problema. Vamos dar uma olhada? Foi incrível! Olá, meu nome é Nicole, eu tenho 10 anos e eu usei o programa WASHI para desenvolver a minha pesquisa. Eu descobri que dá para pôr um sensor na lâmpada que detecta o escorpião. Porque não dá para a gente saber se ele vai estar no nosso sapato ou em qualquer outro lugar. E isso me ajudou a descobrir o meu problema, que era como que eu posso saber que esse escorpião está aí. Porque no meu bairro estava tendo muito caso de escorpião e muitas pessoas estavam sendo picadas. E com o Squatch eu descobri que é possível fazer esse sensor. E na minha simulação dá para saber que na parte preta, que é a luz apagada das nossas casas mesmo. Quando ele passa pela luz negra, que é a parte roxa, ele muda de cor e apita um sinal avisando. Quer saber mais? Roda aí! Pessoal, nós temos que aprender muito, mas muito com as crianças. A gente nunca deve perder o hábito de questionar. Nós somos seres críticos. Perguntar nos leva a novas reflexões, novos olhares, novas interpretações sobre as realidades, novos conhecimentos. Enfim, há novas possibilidades e conclusões. E uma das coisas que mais instiga a curiosidade das crianças são os dinossauros. Por isso nós viemos em Campinas, no Parque T-Rex, para mostrar um pouco mais sobre as curiosidades desse mundo tão misterioso. E falando em crianças, vocês estão ouvindo? Vem aí o Bola de Meia! Oi, Jaque! Oi, Celso! Oi, pessoal! Celso, hoje eu vou contar uma história que é muito gostosa. História gostosa? Como assim? Nunca vi uma história gostosa. Ah, é porque essa é sobre como fazer pipocas. Ah, é história gostosa mesmo. Então, pode começar? Pode. Tá bom. Era uma vez um menino chamado Manuel. Manuel gostava tanto de comer pipocas e já tinha visto tantas vezes sua mãe fazer pipocas que certo dia resolveu fazer as suas próprias pipocas. Que legal, hein? E pediu para a dona Manuela ensinar. Dona Manuela, muito boazinha, ensinou. Enquanto ela ia perguntando, ele ia respondendo e fazendo. Certo. Foi lá para o fogão com a sua mãe, claro, e começou a fazer as pipocas. Mas para isso, começou do zero. O que é que a gente precisa para fazer pipocas, hein, Celso? Ah, é preciso de panela, né? Isso mesmo! Manuel já tinha sua panela. E o que precisa colocar na panela para fazer as pipocas? Hum, milho. Milho. Isso mesmo! Manuel colocou os milhos. E depois? É, pode pôr o óleo, né? Ah, sim! Óleo! Isso mesmo! Manuel também colocou o óleo. E o que mais, Celso? Ah, pode pôr sal? Sim! Manuel também colocou o sal. Até aí, tudo bem. Manuel fez tudo certinho. Aí, por uma distração, deixou a panela lá no fogo e saiu com sua irmãzinha, a Maria, para brincar de helicóptero. De helicóptero? É, ele pegou assim e saiu correndo, brincando. Maria, olha meu helicóptero. E Maria correndo atrás de Manuel para ver se conseguia pegar o tal helicóptero. Mas, de repente, eles escutaram uns barulhos. É? Assim. Perceberam que eram as pipocas estourando. Ai, ai, ai. Correram lá para pegar. Mas, de repente, elas já estavam todas, olha, estourando. Foi pipoca para todo lado. Pipoca na pia, pipoca no sofá, pipoca até na casinha do cachorro. E, enquanto isso, Dona Manoela, que passava por ali, rapidinho foi uma pipoca e saltou bem nos olhos da Dona Manoela. Espeitou. Ai. Maria e Manuel ficaram ali bem quietinho. Já esperavam a pronca. Ai, ai, ai. Mas, de repente, Maria soltou assim. Viu só uma né pipoca. E o mané pipoca disse. Pois foi por sua causa, Dona Maria Sororoca. E Dona Manoela, vendo aquela atrapalhada toda, começou a rir e todos caíram na gargalhada. Dona Manoela, então, pegou a panela e contou um segredinho. Dona Manoela sabia fazer pipocas como ninguém. Ela pegava uma colher de pau e dizia umas palavras mágicas, batendo assim na tampa da panela para o milho estourar e não sobrar piruá. Ela falava. Rebenta pipoca, Maria sororoca. Rebenta pipoca pra não ter piruá. Rebenta pipoca, Maria sororoca. Rebenta pipoca pra não ter piruá. E minha mãe, né 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 mané. Pei, pi, ma ne pi, pi, pi o po, mané pipo. C-A-K, ma ne pipoca. E minha mãe, né né mané. Pei, pi, ma ne pi, pi o po, mané pipo. C-A-K, ma ne pipoca. C-A-K, P-O, po, capo. P, I, Pi, Capó, Pi, N, Né, Capó, Pi, Né E, M, A, M, Capó, Pi, Né, Má E, M, A, M, N, Né, Mané P, I, Pi, Mané, Pi, P, O, P, Mané, Pipó C, A, K, Mané, Pipoca Pipoca, Pipoca, Pipoca Hum, que cheirinho bom! Tchau, pessoal! Obrigado, Celso. Obrigado, Jaque. Deu para sentir o cheirinho de pipoca daqui. E hoje nós temos uma opção de oficina com o pessoal de Londrina para você realizar com coisas simples que você tem aí na sua casa. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um trabalho muito interessante que aconteceu aqui na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental e suas professoras. Esse trabalho foi apresentado na segunda feira de iniciação científica promovida aqui na escola. Os alunos do segundo ano queriam respostas para a seguinte problemática. Será que é possível as plantas sobreviverem dentro de potes fechadas? Para resolver essa questão, os alunos foram pesquisar na Universidade Estadual de Londrina e tiveram a seguinte resposta. Sim, é possível. Construindo um terrário fechado. E você aí, do outro lado da tela, você sabe o que é um terrário fechado? Vamos conferir? Um terrário fechado é uma pequena estufa feita dentro de um vidro transparente, onde se pode desenvolver algumas espécies de plantas. As plantas são capazes de fabricar seu próprio alimento para obter energia, e elas fazem isso por meio de um processo chamado fotossíntese. Procorre sempre na presença de luz. Ou seja, as plantas captam a luz que pode ser natural ou artificial, mais o gás carbônico presente no ar, e mais a água, produzindo carboidratos, energia para as plantas, e liberam o oxigênio. Com o aumento da temperatura dentro do vidro, a água que foi colocada no terrário evapora do solo e junta-se ao vapor d'água liberado na respiração das plantas. Quando o vapor se acumula na tampa e paredes do terrário, volta ao estado líquido e a água escorre para a terra, com uma chuva que volta ao solo, reiniciando o processo. Sendo assim capazes de sobreviver no recipiente fechado. E agora eu convido você a construir um terrário junto comigo. Vamos lá? Anote os materiais que nós vamos precisar para essa oficina. Um pote de vidro com tampa, podendo ser grande ou pequeno. Nesse caso, utilizamos o grande. Pedra, areia, carvão, terra, pedras decorativas, água e uma muda de planta. Recomendamos que seja utilizado plantas tropicais. Nesse caso, nós utilizamos três mudas. Fitônia, begônia e maranta. Pegue o pote grande, higienize o seu pote e deixe ele seco, limpinho, como dessa forma. Agora você vai pegar as pedras e vai colocar dentro desse pote. Em seguida, pegue areia. Espalhe a areia de forma que preenche toda a superfície do fundo. Deu uma chacoalhadinha para misturar bem. Agora nós vamos colocar o carvão. Espalhando. Terra. Agora você vai pegar as mudas de planta com cuidado para que não afete a raiz. Essa daqui é a fitônia. Nós vamos colocar dentro do pote. A begônia. E a amaranta. Para fixar as plantas na terra e nos materiais que estão aqui dentro, você vai precisar colocar essas pedras decorativas. Então você pode ir colocando aos poucos. com cuidado. Agora você vai pegar a água e ir molhando a superfície de forma que fique úmido para a planta. Até também para ficar mais fácil de você ajeitá-la dentro do pote. Assim que você se certificar que toda a raiz está coberta com a terra e as pedras decorativas, você já está indo para o final da sua atividade. Agora é só pegar as pedras decorativas maiores e colocar dentro do pote. E agora que você já colocou todos os materiais dentro do pote, feche e está pronto o seu terrário. Ficou muito bonito, não é? E eu faço um convite para você que está aí do outro lado. Faça esse terrário, compartilhe conosco a sua experiência, poste nas redes sociais e nos marque. Vai ser incrível acompanhar esse trabalho feito aí da sua casa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Realmente, pessoal, será muito interessante acompanhar como uma planta se desenvolve dentro de um pote fechado. Então vai uma dica, identifique plantas na sua casa e peça para um adulto te ajudar a plantar e faça seus próprios terrários. Mas não se esqueça, sempre se divertindo e acompanhando o desenvolvimento dessas plantas. E hoje a nossa entrevista vai ser um pouco diferente porque ela vem direto da fonte. Está curioso? Acompanha com a gente. Olha, pessoal, nós do Ciência e Cultura vamos brincar. Sempre conversamos com um monte de gente interessante. Só que o papo hoje é um pouco diferente porque nós iremos conversar com um colega físico. Mas, além de físico, ele também faz outra coisa. Seja bem-vindo, Joelmo Oliveira. O que mais você faz, Joelmo? Conta para a gente e seja bem-vindo ao Ciência e Cultura. Vamos brincar. Oi, Will. Obrigado. Que satisfação estar aqui com vocês, aqui no Ciência e Cultura. Bom falar com você. Então, eu sou físico, eu estudei Física na universidade e depois aprofundei os meus estudos, naquilo que a gente chama de pós-graduação, na área de Ciência Política. Então, hoje é muito comum, tem sido cada vez mais comum as pessoas estudarem Matemática, Física e também a área de Humanidades, História, Geografia, Sociologia, o que a gente chama de Interdisciplinaridade, que é uma possibilidade também para você que gosta de História e Geografia, mas gosta também de Matemática, de Ciências. Isso é uma possibilidade também. Agora, uma pergunta rápida, uma resposta rápida também para a criançada entender. Um cientista pode interferir na política? É uma coisa meio confusa. A ciência ajuda a política? Me diz aí, Joelmo. É, a ideia, quando a gente fala em Ciência Política, é de tentar entender, né, essa dinâmica da política. A política, na verdade, ela ajuda a sociedade a se manter coesa, né? Há pessoas que pensam de formas diferentes viverem juntos de forma harmônica. Então, estudar... A Ciência Política, a gente estuda muito a posteriori. O que é isso? É depois que as coisas acontecem. A gente tenta estudar, entender o que aconteceu, se quando dá errado, entender por que deu errado, e ir avisando, dizendo, olha, é melhor que essas coisas funcionem dessa forma ou dessa outra. Então, a tarefa é sempre entender como as pessoas conseguem viver juntas, como conseguem pensar, manter juntas as pessoas que pensam de forma diferente. É entender sempre como essas coisas acontecem e manter sempre ali a orientação, né, para os governos, para os políticos, para a imprensa, para todo mundo, para a sociedade, explicar como é que a gente tem que se manter junto, mesmo pensando diferente, entendendo que as coisas têm que ser de forma diferente, mas se manter junto. Essa é a grande tarefa. Agora, por estarmos no mês das crianças, a nossa interação vai ser um pouco diferente, porque a criançada vai fazer uma pergunta para todos, e você está preparado para responder de forma com que as crianças entendam? Ah, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue se sair bem nisso aí. Oi, cientista, por que o céu é azul? Maria Gabriela, né? Maria Gabriela, olha só, a gente enxerga o que chega nos nossos olhos. A luz do sol, ela é branca. O que é que significa dizer isso? Que da luz do sol, ela tem todas as cores, todas as cores do arco-íris, ela está ali. E ela chega no planeta Terra, todas essas cores. só que aí na atmosfera da Terra acontece um efeito, um fenômeno físico chamado dispersão, que é o seguinte, cada cor, ela faz uma curva, ela acaba adotando uma direção diferente na atmosfera da Terra. Várias cores acabam fazendo uma curva tão acentuada que não chegam aqui, não chegam aqui nos nossos olhos. A única cor que chega nos nossos olhos que consegue fazer uma curva, mas que não passa direto e chega na superfície da Terra e chega nos nossos olhos é a cor azul. É por isso que a gente enxerga o céu azul. Mas lembre, quando a gente está no finalzinho da tarde, a cor do céu muda, não muda? Fica meio alaranjado, não é isso? É porque o ângulo que a gente está ali naquela hora que os raios do sol vão chegando para a gente muda a posição e aí o azul já não chega mais. O que chega para a gente é aquele amarelado, aquele alaranjado. Muito bacana. Agora a gente tem outra pergunta. E aí, cientista? Por que a água vira gelo? Olha só, Gabriel. O gelo também é água, tá? Só que no estado sólido, não é? Na verdade, a gente pode encontrar água em três formas na natureza. Sólido, como o gelo, a água mesmo em estado líquido e a água em estado de vapor. Então, na verdade, qualquer matéria no universo pode ser encontrado dessas três formas, né? Em estado sólido, líquido e em estado gasoso. Isso vai depender de algumas condições, tá certo? Aqui na superfície da terra, o que vai definir em qual estado a água vai estar ou qualquer outra substância vai estar é a temperatura. Porque a gente tem um outro conceito que, como se você tiver um pouquinho maior, você vai entender melhor, que é a pressão que pode mudar também e mudar, alterar em que estado você encontra uma certa substância e a água também. E aí, o Will, conversando com ele aqui antes disso, ele me lembrou uma coisa interessante para dizer para vocês. Muita gente pensa que aquele vaporzinho que sobe ali quando você vê uma água esquentando, fervendo no fogão, muita gente pensa que ali é a água em estado gasoso. Mas, na verdade, ali ainda é a água em estado líquido. Porque, não é, Will, quando a água está em estado gasoso, a gente não consegue enxergar ela. Olha, João, muito obrigado pelas suas palavras científicas que engrandeceram o nosso programa. Eu tenho certeza que o Gabriel e a Maria Gabriela ficaram muito felizes com a sua resposta. E a garotada pode seguir acompanhando a ciência conosco, porque, afinal de contas, a ciência é cultura e um povo tem que ter cultura científica e cultura de maneira geral. porque um povo sem cultura é um povo que vai entender muito menos da nossa vida. Obrigado pela participação. Tem alguma coisa para se despedir do pessoal? Ah, quero mandar um abraço para todo mundo. Se liguem aí na Ciência e Cultura. Obrigado, Will. Obrigado a turma toda aí. Um abraço para vocês. Valeu, gente. Pessoal, estamos quase terminando o nosso programa. Eu não posso deixar de pedir para que vocês deem aquele like e curta as nossas redes sociais do programa Osh, do Ciência e Cultura Vamos Brincar. Mas, antes de encerrarmos, logicamente, iremos ouvir a música do Bola de Meia. E até o próximo programa, pessoal. Tchau! Então, Celso, somos diferentes, né? É. Mas, queremos direitos iguais, certo? Certo. E tem uma coisa que nós todos já temos. O que? O coração. Viva a vida! Viva a vida! Viva a vida! Pará, 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 parará, 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 parará. Eu hoje andei e saí por aí E descobri como as coisas são E tudo que eu vi não era igual As flores são diferentes Os bichos são diferentes E a gente é diferente E a gente é diferente E o que temos de igual Por quê? É o coração que bate assim É o coração que bate assim Uh, 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 uh Eu hoje andei e saí por aí E descobri como as coisas são E tudo que eu vi não era igual As cores são diferentes Os bichos são diferentes E a gente é diferente E a gente é diferente E o que temos de igual É o coração que bate assim É o coração que bate assim Oh, 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 ah Oh, 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 ah Tchau! Tchau! Tchau!